Se você for pensar, se você tem bancos muito grandes, fica essa dificuldade. É um banco muito grande, com uma importância muito gigantesca para o sistema financeiro. Dificilmente vai acontecer alguma coisa. Os políticos, os supervisores, os reguladores vão impedir ao máximo que uma instituição desse porte quebre. Mas gera, sim, um desequilíbrio importante no mercado. Se a gente for lembrar, essas instituições menores nos Estados Unidos correspondem a 60%, se não me engano, 60% ou 70% dos empréstimos. Porque elas acabam sendo instituições que atuam muito nos municípios, nas cidades em que esses bancos estão. Vamos lembrar, o sistema financeiro lá nos Estados Unidos é bem diferente do sistema financeiro aqui do Brasil. Apesar de você ter uma concentração importante nos grandes bancos, as instituições menores são importantes para o desenvolvimento das economias locais. Então, quando você tira recursos dessas instituições e leva para um bancão, aqueles municípios que talvez não tenham tanta atividade desses bancos grandes, não conseguem pegar recursos para se desenvolver. Então, esse é o grande temor que a gente vê hoje no mercado. O quão vai ser essa retração do crédito para a economia real por conta dessa migração dos recursos dos bancos menores para os bancos grandes. A gente pode ver. E esse é um negócio que demora. A gente viu esse primeiro resultado agora, esse primeiro trimestre. alguns bancos menores que também os investidores tinham receio. Não apresentaram tantos problemas, mas se isso continuar, talvez a gente possa ver outros problemas lá na frente. Inclusive, enquanto a gente conversa aqui, ontem teve esse anúncio do JP Morgan, no dia da ação teve um dia positivo, só que hoje você já começou a ter alguns temores de que outras instituições talvez tenham o mesmo desfecho do que o First Republic. Então, você tem ações de alguns bancos regionais aqui caindo 20%, 30%. As ações tiveram que ser estopadas, as suas negociações, por causa da alta volatilidade. E eu só acho que, se na semana passada, você podia ter uma certa ideia de que o Federal Reserve, que vai ter reunião amanhã, achava que essa crise não impactaria tanto a atuação dele, eu acho que pode ser algo, se você tem outras instituições, pode ser algo que entre no radar. Já entrou no radar, né? Mas, assim, isso entra como um fator importante para tomar as decisões a partir de agora em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter ciência aqui. O próprio Jamie Darby falou, nossa, essa parte da crise ficou para trás, eu não diria que é tão claro assim. Talvez essa primeira onda, ok. Mas a gente pode ver novos bancos com problemas no meio do caminho. e aí Obrigado.